Na imagem é possível ver o momento em que o motociclista tenta frear, mas não consegue impedir o impacto. O acidente aconteceu na Avenida Presidente Vargas, no bairro Vila São José, em Anápolis. Wilkson Leles, do nascimento, de 38 anos, trabalhava para um aplicativo de entrega de comida. Ele morreu a caminho do hospital. A Delegacia de Trânsito está investigando o caso. A informação é de que o motorista estaria embriagado e teria fugido após o acidente sem prestar socorro. O veículo conduzido por um senhor de mais ou menos 60 anos, advogado, ele realizou uma manobra irregular, entrando na contramão. Atingiu o motociclista Wilkerson, de 38 anos, que estava na sua preferencial. Ele chegou a ser atendido, mas faleceu chegando já no hospital. Existe um vídeo que foi registrado, captado hoje de manhã, e outro vídeo pela Polícia Civil, que demonstra esse motorista descendo do veículo após a colisão, descartando uma garrafa de vinho, que foi apreendida hoje de manhã para a polícia. Testemunhas foram identificadas hoje de manhã e relataram que havia sinais de embriaguez nesse motorista. Casos de bebida e direção, infelizmente, são comuns em Anápolis. A Delegacia de Trânsito da cidade faz várias operações com o objetivo de combater esse tipo de crime. Nesse final de semana, a Operação Direção Consciente da Delegacia de Trânsito de Anápolis surpreendeu 52 motoristas dirigindo sobre o efeito de bebida alcoólica, o que acarreta a imposição de penalidades administrativas, que são as multas. Destes, 11 foram presos em flagrante, porque superaram a tolerância criminal, que é de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar despedido dos pulmões, bem como aqueles que se recusaram a soprar o bafômetro e apresentaram sinais de embriaguez. Também no fim de semana, outro acidente chamou a atenção em Anápolis. Esse não teve vítima, nem motorista embriagado, mas chamou a atenção pelas imagens. Uma carreta carregada de sal estava estacionada na Vila Santa Maria de Nazaré quando desceu à rua levando duas árvores, uma lixeira, atravessando a via e parando antes de atingir uma casa. Não houve feridos, apenas danos materiais. O motorista não estava no veículo, teria ido ao banco e, quando voltou, viu o estrago. Ele teria feito um acordo com os moradores sobre os custos. Segundo a polícia, uma falha mecânica teria provocado o acidente.